Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, ao Escola 101, eu sou o Ruben e vou ajudar-vos com funções sintáticas. Aqui neste vídeo vocês vão perceber como é que eles analisam, como é que percebem e, mais importante que isso tudo, como é que eles identificam em problemas, em frases, nos vossos textos, nos vossos testes, nos vossos exames. Para começar, quero dizer-vos que este vídeo aqui vai servir como explicação de cada uma das funções. Vamos perceber porque cada função é como é, como é que se identifica essa função e depois vamos também ver alguns exemplos, à maneira que vamos analisando, exemplos dessas funções sintáticas. Quero também relembrar-vos que, se quiserem aceder ao resumo escrito de tudo isto que vou aqui a falar no canal, vocês podem também ir ao Patreon do nosso canal, onde vou encontrar o PDF com tudo explicadinho, com problemas e com as soluções explicadas desses mesmos problemas. Portanto, fiquem aqui para ver o vídeo, passem por lá se quiserem descobrir ainda mais coisas. Para começarmos então, vamos ter que perceber como é que estas funções estão divididas. E elas estão divididas em quatro. Primeiro, vamos ver funções sintáticas ao nível da frase, depois ao nível do grupo verbal, ao nível do grupo nominal e ao nível do grupo adjetival. Não se preocupem porque elas vão ser bastantes funções, mas vamos perceber o que é que distingue cada uma delas e vamos tentar anotar, anotem também aí comigo, quais é que são as características que as distinguem e quais é que são os truques que vamos utilizar para as distinguir. Ao nível da frase temos então três funções sintáticas, sendo elas o sujeito, o predicado e o vocativo. Elas são ao nível da frase porque as suas funções vão alterar o sentido de toda a frase, da globalidade da frase, não apenas de um grupo verbal ou do grupo nominal, mas sim de toda a frase. E é por isso que estas três inserem-se nas funções ao nível da frase. A primeira que aqui vamos ver é o sujeito. O sujeito aqui é sempre a entidade que pratica a ação. A ação é dada por um verbo e quem está a praticar o verbo é o sujeito. Nós aqui no sujeito temos quatro tipos de sujeito. Temos o sujeito simples, o composto, o interminado e o subentendido. Para começar, os dois primeiros, o simples e o composto, já dá aqui alguma dúvida. E eu quero já esclarecer isto aqui com vocês. Para nós distinguirmos o sujeito simples e o sujeito composto, nós temos que olhar para a conjunção. O que é que quer dizer com isto? Por exemplo, se nós temos uma frase com o sujeito simples, nós teríamos algo deste género. O João gosta de ler. Reparem que o sujeito é simplesmente o João. O que é que o João faz? Gosta de ler. Lá está, temos aqui a nossa ação e a ação é praticada pelo João. Se nós tivéssemos um sujeito composto, nós na parte do sujeito, a entidade que estaria a praticar a ação não seria só uma pessoa, seria dois nomes divididos ou unidos por uma oração. Por exemplo, se eu tiver o João e a Maria gostam de ler, reparem que nós agora já temos duas pessoas ligadas por uma conjunção. E é por essa conjunção que vocês se devem guiar. Sempre que nós temos uma conjunção a separar dois elementos do sujeito, temos um sujeito composto. Quando nós temos apenas um sujeito sem nenhuma conjunção, temos um sujeito simples. Atenção numa coisa, um sujeito plural não é a mesma coisa que um sujeito composto. Ou seja, se eu tiver uma frase onde digo os amigos gostam de ler, os amigos são várias pessoas, porque é plural, mas isso significa apenas um sujeito simples. Não há nenhuma conjunção, então quer dizer que não é um sujeito composto. Portanto, plural nem sempre significa um sujeito composto. Vamos agora ao sujeito subentendido. Para identificarmos aqui este sujeito, temos que perceber uma coisa. O sujeito subentendido e o próximo que eu vou falar daqui em nada, o indeterminado, são ambos sujeitos nulos. Ou seja, o sujeito não está explícito na frase. Ele não está lá. Ou seja, quando nós estamos a ler a frase, não vamos encontrar nenhum nome que sugira sujeito. Portanto, como é que vamos identificar este nosso sujeito? Tal como o nome indica, o sujeito subentendido é um sujeito que se subentende pelo sentido da frase. Ou seja, nós vamos identificar este sujeito através do verbo. Vou dar aqui o exemplo de uma frase que é composta por três orações e tem, consequentemente, três sujeitos. Ora, reparem. Os miúdos precisavam de ajuda. Pediram aos professores. Esforçaram-se bastante. Repara que nesta frase, nós temos três orações. A primeira é... Os miúdos precisavam de ajuda. Reparem que nesta frase aqui, o sujeito é dado por quê? Para os miúdos, não é? Os miúdos praticam a ação e a ação não é precisar de ajuda. Portanto, os miúdos é o nosso sujeito. Mas reparem agora na segunda e na terceira oração. Pediram aos professores. Esforçaram-se bastante. Reparem que aqui o sujeito não é explícito. Não há sujeito. A oração começa logo com... Pediram aos professores. Então, onde é que está aqui o sujeito? O sujeito está subentendido. Reparem que o verbo pediram e o verbo esforçaram-se. Subentendem aqui um sujeito. Que o sujeito é este? Pediram. Quem é que pediu? Eles pediram. E eles esforçaram-se bastante. Portanto, aqui o eles pode ser encarado como um sujeito que está subentendido no verbo. Quem diz eles diz também os amigos. Nós, pelo contexto da frase, percebemos que eles são, na verdade, os amigos. Portanto, este é um exemplo do que seria um sujeito subentendido. É um sujeito que não está lá, mas que se subentende pelo sentido do verbo. Por último, temos ainda o sujeito indeterminado. Ora, este sujeito é um sujeito que também é nulo, também não se encontra explícito na frase ou na oração, mas que, lá está, não é subentendido como o anterior, é interminado. Porquê? Porque há frases que simplesmente não se consegue determinar o sujeito. O sujeito parece que não existe. Eu vou dar-vos aqui um exemplo. Reclama-se nas ruas por melhores condições. Quem é que reclama? Reclama-se. Não há sujeito. O sujeito é interminado. Não há um sujeito definido. Não há um sujeito subentendido. Simplesmente o sujeito não pode ser determinado. E este é um exemplo daquilo que seria um sujeito nulo, interminado. Agora, já falámos sobre o sujeito. Vale a pena falar sobre o que é que o sujeito está a praticar. E aqui vamos falar do predicado. Nós aqui, quando nós falámos sobre o sujeito, dizíamos que tínhamos que cuidar sempre também para o verbo, porque a cada verbo está associado um sujeito. Ora, aqui, a cada predicado também vai estar associado um verbo. O predicado é o conjunto da ação, do verbo e os seus complementos. Portanto, geralmente, sempre que nós temos um sujeito a praticar uma ação, a ação que ele está a praticar em conjunto com os seus complementos formam o predicado. Por exemplo, se eu tiver esta frase, o João vai às compras com a Joana. Reparem que o João é o sujeito. E qual é que é a ação? Ir às compras com a Joana. Vai às compras com a Joana. Então, tudo isso, o verbo e os complementos desse verbo, vai-se chamar o predicado. Portanto, sempre que quiserem identificar um predicado, guiem-se pelos grupos verbais. Sempre que nós temos um verbo principal e um verbo auxiliar juntos, ou simplesmente um verbo principal, temos aí um predicado. Se tivermos vários verbos principais, ou seja, várias orações, vamos também ter vários predicados. Portanto, predicado é sempre a ação e os seus complementos. Para acabar, vamos então ver agora o vocativo. O vocativo faz também parte das funções sintáticas ao nível de frase. E atenção, o vocativo é aqui um grande alerta vermelho, porque o vocativo muitas vezes é confundido com o sujeito. O vocativo e o sujeito são coisas completamente diferentes. Primeiro, o sujeito pratica a ação, o vocativo não necessariamente pratica a ação. O vocativo normalmente é composto por nomes, por entidades que são interpeladas na nossa frase. Por exemplo, se eu disser Oh moço! Oh João! Reparem que tudo isto que eu disse foram vocativos. Eu estou a interpelar alguém, estou a chamar alguém, e isso é classificado como um vocativo. Depois, se mesmo assim ficarem na dúvida quanto a classificar um vocativo ou um sujeito, há uma coisa que nunca vai deixar dúvidas. Um sujeito, como eu disse há bocadinho, nunca pode ser separado por vírgulas. O vocativo, pelo contrário, é sempre separado por vírgulas, ou sempre separado com qualquer outro sinal de pontuação. Ok? Portanto, sempre que nós temos aqui um vocativo a entrar numa frase, geralmente temos sempre uma vírgula a separar esse vocativo do resto da frase. Enquanto que um sujeito, isso não acontece. Portanto, há de vocês que a partir de agora confundam um sujeito com um vocativo. Há de vocês! Vamos agora seguir para as funções aplicadas ao grupo verbal. Tal como não me indica, este tipo de funções são funções que são selecionadas pelo verbo. Portanto, o verbo é que vai decidir que tipo de complementos, que tipo de função é que vamos ter. E, obviamente, que estas funções alteram o sentido e alteram a forma como o verbo está a ser praticado numa frase. Por isso, são tudo funções à volta do verbo. Temos sempre que perceber e que interpretar muito bem o verbo e a ação da nossa frase. Para começar, vamos então ver os quatro complementos, os dois predicativos e, por último, o modificador do grupo verbal. Desta lista gigante de funções, vamos começar pelas três primeiras. Pelo complemento direto, complemento indireto e complemento oblíquo. Porquê? Porque estes três complementos, de certa forma, eles interligam-se e temos que saber uns para também saber os outros. Portanto, sem mais demoras. Um complemento direto é um complemento que é acionado sempre pelo verbo, pela pergunta o quê? Por exemplo, se eu disser Eu hoje cozinhei, mas cozinhei o quê? Reparem que falta alguma coisa para a frase ficar completa e para nós ficarmos a saber exatamente a ação completa. Cozinhei o quê? Cozinhei, por exemplo, um bolo. Reparem que um bolo foi selecionado e responde à pergunta o quê? Do verbo cozinhei. Portanto, sempre que nós temos esta resposta ao verbo o quê, nós temos um complemento direto. Há casos em que mesmo assim ficamos na dúvida e, portanto, eu pessoalmente gosto sempre de identificar o complemento direto pelos pronomes o, a, os, as. Sempre que temos o complemento direto, nós podemos substituir esse complemento direto por o, as, os, as. Por exemplo, na tal frase, Eu cozinhei um bolo, eu posso dizer Eu cozinhei-o. Conclusão, se eu consigo substituir um bolo por tracinho U, então quer dizer que um bolo é complemento direto. O mesmo vai funcionar para o complemento indireto. O complemento indireto aqui responde à pergunta a quem? Por exemplo, Eu telefonei, mas telefonei a quem? Telefonei à Maria. Reparem que a Maria responde à pergunta a quem? Portanto, a Maria é o nosso complemento indireto. Mais uma vez, isto às vezes pode gerar aqui algumas dúvidas, portanto, eu gosto sempre de identificar o complemento indireto substituindo o à Maria por lhe ou lhes. Por exemplo, se eu consegui substituir à Maria por lhe, eu telefonei-lhe, faz sentido. Quer dizer que à Maria é o nosso complemento indireto. Portanto, tal como o complemento direto, nós aqui temos uma forma de prominalizar o verbo. Sempre que isto é possível, trata-se de um complemento indireto, no caso de o pronome ser o a, os as, e ou um complemento indireto, no caso do pronome ser lhe, lhes. Existe ainda o caso, o complemento oblíquo. O complemento oblíquo é um pouco mais complicado de explicar e também de perceber. O complemento oblíquo aqui pode responder às perguntas onde, quando, quem. Portanto, o complemento oblíquo pode responder a uma série de perguntas e varia muito consoante o contexto. Portanto, o meu conselho para vocês de identificar o complemento oblíquo é o seguinte. O complemento oblíquo, à semelhança do direto e do indireto, não se pode retirar. Se retirarmos o complemento oblíquo, a frase fica sem sentido ou fica considerada completamente diferente do que estávamos à espera, ou inicialmente. Portanto, o complemento oblíquo é um complemento que não se pode retirar e que não pode ser substituído por o a, os as, ou por lhe, lhes. Portanto, o meu conselho quando estão a lançar uma frase é olham para o verbo, olham para o complemento. O complemento responde à pergunta o quê ou a quem? Ok, sim. Então quer dizer que ou é direto ou indireto. Fazem a promenização e ficam a saber. Se vir um complemento que não responde a nenhuma destas perguntas e que não pode ser promenalizado e que não pode ser retirado, então é um complemento oblíquo. Aproveito-se agora também para falar sobre o modificador. O modificador, como vocês já devem saber, é um componente da frase que pode ser retirado. Porquê? Porque ele apenas acrescenta informação que é adicional e que não é fundamental, não é crucial para o bom funcionamento da frase. Portanto, ele pode ser retirado, pode ser movido para a frente e para trás, que não faz diferença nenhuma. Porquê que eu estou aqui a falar do modificador agora? Porque muitas das vezes, o complemento direto pode se confundir com o modificador. Portanto, para os distinguirem, já ficam a saber que o complemento não se pode tirar e o modificador pode se retirar. Portanto, se tiverem dúvidas se o que vocês estão a olhar é um modificador do grupo verbal ou é um complemento oblíquo, vocês experimentam retirar. Se a frase fizer o mesmo sentido, exatamente o mesmo sentido com a mesma frase, então é um modificador. Se a frase alterar o seu sentido, se a ação alterar-se por vocês terem retirado aquele componente, então é um complemento oblíquo. Portanto, ficam já vistos assim de rajada estas quatro funções sintáticas ao nível do grupo verbal. Vamos agora ver o último complemento, que é o complemento da gente da passiva. Ora, este complemento, primeiro que tudo, é um complemento que apenas existe na frase passiva. Portanto, se vocês têm uma frase na ativa, esqueçam porque não está lá nenhum complemento da gente da passiva. Este complemento surge quando vocês pegam no sujeito da frase ativa e passam esse sujeito para a frase passiva. Portanto, para o identificar, ele tem apenas que procurar pela proposição por. Sempre que vocês têm a proposição por, ou então uma das suas variantes, o pelo ou o pela, vocês têm um complemento da gente da passiva. Por exemplo, se eu disser os vídeos foram aproveitados por toda a gente, reparem que esta frase está na passiva. Na frase ativa seria toda a gente aproveitou os vídeos. Portanto, como está na frase ativa os vídeos foram aproveitados por toda a gente, onde é que está aqui o nosso complemento da passiva? Está ali. Por toda a gente. É sempre iniciado pela proposição por e depois o que vem a seguir, obviamente, será o nosso complemento a gente da passiva. Ora, e chegamos agora aos dois predicativos. Estes dois predicativos, vocês dizem que são muito complicados de perceber, mas para mim, eu acho que não são e vou explicar-vos porquê. Sempre que olhamos para predicativos, temos que saber qual é que é o verbo que lá está. E temos que saber dois grupos de verbos. Os verbos copulativos e os verbos transitivos predicativos. Os verbos copulativos, eu vou deixar aqui uma lista para vocês saberem quais é que eles são. Há mais, mas vocês pesquisem e tentem pelo menos saber estes que aqui estão, porque são aqueles que aparecem mais vezes, são aqueles mais importantes, os mais relevantes. Portanto, estes aqui são os verbos copulativos. Os de baixo são os verbos transitivos predicativos. São também um conjunto de verbos que vocês têm que saber. Há também mais do que estes que eu estou aqui a colocar, mas é para vocês saberem pelo menos estes que aqui estão. Por que eu estou a dar isto? Porque sempre que nós numa frase temos um verbo copulativo, nós temos a olhar aqui para um predicativo do sujeito. Portanto, sempre que vocês olham para uma frase e veem um verbo copulativo, não pensem duas vezes. Aquilo é um predicativo do sujeito. E, consequentemente, quando vocês veem um verbo transitivo predicativo, também não pensem duas vezes, porque aquilo é um predicativo do complemento direto. Portanto, estes são os dois truques e são as formas corretas de identificar os predicativos. O predicativo do sujeito por verbos copulativos, o predicativo do complemento direto por verbos transitivos predicativos. Depois de vermos ao nível da frase e ao nível do verbo, vamos agora ver as funções ao nível do grupo nominal. Tal como o nome indica, essas funções são funções que alteram ou que complementam o nome. e, como vocês veem, são apenas compostas por duas funções. O complemento do nome e o modificador nominal. Para começar, e para vocês perceberem, o complemento do nome é algo que é essencial à frase. Não se pode retirar e, se for retirado, a frase perde o sentido original. Não se esqueçam que, quando eu digo isto, é claro que, se nós retirarmos a frase, continuar a fazer sentido, mas sentido é outro sentido, não original. E, por isso, quando isso acontece, o complemento não pode ser retirado. O modificador do nome, neste caso, que, tal como já falei, para o grupo verbal, pode ser retirado. Ele apenas dá informação que não é crucial para o bom funcionamento da frase. Não é crucial para o sentido da frase. Portanto, vamos começar a ver melhor o complemento do nome. O complemento do nome, tal como o nome indica, ele complementa o nome, dando-lhe um sentido muito particular. O que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se eu tiver o exemplo, A análise médica correu muito bem. Reparem que o complemento do nome aqui é médica. Porquê? Porque, se eu retirasse, a frase ficaria com outro sentido. Reparem. A análise correu muito bem. Mas qual análise? A análise científica? A análise pedagógica? Uma análise financeira? Não. É uma análise médica. Portanto, este complemento do nome, este médica, está a complementar a palavra ou o nome análise, dando-lhe este sentido de análise médica. Um sentido que não poderia ser dado se o médica não estivesse lá. Portanto, o que este complemento aqui não pode ser retirado. Por outro lado, reparem numa coisa. Vou agora alterar esta frase e vou colocar lá um modificador. Se eu disser A análise médica, que marquei ontem, correu muito bem. Reparem que este, que marquei ontem, não é necessário para o funcionamento da frase. A frase tem o mesmo sentido e apenas está a dar informação que não é crucial. Portanto, eu posso retirar este modificador. E é por isso que chamo modificador. Reparem que se eu agora disser assim a frase, a análise médica, correu muito bem, aquela que marquei ontem. Reparem que eu alterei ligeiramente o modificador e passei de um lado para o outro para a frase e o modificador continua a fazer sentido e a frase continua a ser a mesma. Portanto, quando isto acontece, quando eu posso retirar, quando eu posso movimentar um componente da frase desta forma, estamos aqui a falar de um modificador. Atenção que o modificador do nome pode ser de dois tipos. Pode ser um modificador restritivo se ele não for separado por vírgulas na frase ou pode ser um modificador apositivo caso ele esteja separado por vírgulas na frase. Neste caso aqui, o modificador que estamos a falar é um modificador apositivo do nome. Para acabar, vamos agora ver a última função sintática de todas. o complemento do adjetivo. O complemento do adjetivo insere-se nas funções sintáticas à volta do grupo adjetival. Portanto, é o nosso quarto e último subtipo de função sintática e como é que ele se identifica. Tal como o nome indica o complemento. O complemento do adjetivo é um complemento que está a complementar um adjetivo. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que ver numa frase é onde é que está o nosso adjetivo. Se vocês identificarem um adjetivo e se identificarem uma preposição, o que está a seguir muito provavelmente vai ser um complemento do adjetivo. Por exemplo, se eu disser esta frase a turma está preocupada com o teste. Reparem que o adjetivo é preocupada. A turma está preocupada. Mas, preocupado é um adjetivo, se eu não estivesse lá com o teste, parece que a frase perdeu o sentido. Não é? A turma está preocupada. Mas está preocupada com o quê? Com o teste? Com a professora? Com a aula? Não é? Reparem que este complemento do adjetivo vem complementar e vem dar um sentido completamente diferente à frase. Portanto, mais uma vez, um complemento não pode ser retirado. E o complemento do adjetivo não é exceção. É assim que fica visto as nossas pessoas sindáticas. Vimos aqui muitas, muitas, muitas. Vimos quatro tipos. Vimos aqui exemplos. Vimos aqui como é que elas se identificam. E vimos também alguns truques. Tudo isso que aqui está. E mais problemas com a resolução e com a explicação destes problemas está também no Patreon. Portanto, podem lá verificar. Podem ir lá ver. Há uma dúvida que tenham também podem perguntar. Tenham o meu mail. Vão ao Instagram. Vejam lá as novas publicações. Vejam lá as nossas notícias daquilo que está a acontecer de novo no nosso canal. Portanto, fiquem por aí se quiserem fazer uma pequena doação. Sejam muito bem-vindos. Eu fico muito, muito feliz e é um apoio muito grande que me dão os vossos subscritores. Os gostos, as doações. É tudo muito bom. Portanto, fiquem por aí. Espero que tenham gostado. Há uma dúvida que tenham. basta dizer e vemos por aí.